Olá pessoal, tudo bem por aí? Professora Virginia Righetti, mais uma vez, para desenvolvermos as nossas aulas de atualidades com foco na sua redação. Já preparei um PowerPoint super preciso e bastante explicativo para todas e todos e vou convidar para a gente começar a nossa aula e a nossa reflexão e, consequentemente, a construção de um texto que seja plausível, seja ele qual tema for, qual tema escolhido for para a sua prova, ok? Então, vamos lá? Esse é o nosso tema da aula de hoje, Democracia e Sociedade e a gente vai começar a refletir a partir de agora. Bom, queridas e queridos, como sempre eu coloco uma explicação e a partir dessa explicação a gente vai desenvolvendo as nossas reflexões. Como está um pouquinho sem aparecer todo o texto, eu vou sumir quando ele estiver incapacitado de aparecer e a gente vai fazendo a nossa explanação, ok? Primeiramente, queridos, antes da gente já iniciar com a teoria, a gente precisa pensar o seguinte, da onde que vem esse termo democracia e como foram as características dessa democracia que surgiu há séculos atrás, na verdade, há milênios atrás, na Grécia Antiga. Então, se eu for buscar um significado etimológico, ou seja, se eu for buscar a origem, a etimologia da palavra democracia, eu consigo entender que democracia emana o poder que vem do povo, o poder do povo. Mas eu posso introduzir algumas críticas a essa ideia lá da Grécia Antiga, lá de Atenas, de que todo o poder emanava do povo, que todas as pessoas na Grécia, elas poderiam participar de uma política? Não. A partir daqui, eu já consigo colocar um criticismo sobre a democracia e, consequentemente, a sociedade. De certa forma, para participar de uma democracia, era necessário também alguns pré-requisitos, como, por exemplo, a intelectualidade de entender que aquele meio era um processo para se transformar à sociedade. Tanto isso, em sua origem, na Grécia Antiga, como nos dias atuais, também fazem uma conciliação, porque nós convivemos com diversas pessoas que não sabem, que não dimensionam o valor que elas têm como cidadãs e cidadãos para a democracia. Então, a gente consegue ter essa similaridade, tanto lá na Grécia Antiga, como nos dias atuais. Aqui em cima, eu coloquei um pensamento mais moderno para vocês, mesmo sendo proliferado no século XIX, do então presidente Abraham Lincoln, presidente norte-americano, que dizia que a democracia é o governo do povo, pelo povo, para o povo. Entretanto, na democracia norte-americana, assim que ela também foi implementada, havia desigualdades sociais, econômicas e culturais muito proeminentes. Então, não existe uma democracia que seja 100% do povo para com o povo. Afinal de contas, se nós formos refletir a democracia dentro dos regimes democráticos, haverá grupos que não vão concordar com aqueles que foram eleitos. Então, a gente encontra contrariedades mesmo dentro de processos eleitorais que foram totalmente viabilizados por conta de uma maioria. Sempre irá haver as controvérsias dessa escolha. E nos dias atuais, nós temos uma crise dessa ideia da escolha de todos. Por diversas vezes, as urnas eleitorais já foram alvo de críticas, mesmo nós aqui no Brasil, tendo um sistema tão bom e tão eficiente para a política há tantos anos, e que também é um sistema elogiado por diversos outros países. Então, nós aqui no Brasil também estamos sofrendo esse tipo de criticismo acerca das escolhas políticas. Aqui ao lado, eu deixo para vocês uma indicação de livro para quem gosta muito desse tema. Então, eu indico para vocês essa leitura quase obrigatória para quem gosta de política, que é do Norberto Bobbio, Teoria Geral da Política. Vocês podem encontrar em PDF, na internet, vocês podem comprar para quem curte leitura com o livro de papel. Enfim, é uma leitura muito proveitosa. E aqui ao lado, eu também gosto de apresentar essas charges, porque as provas, os concursos atualmente, eles empregam muitas charges, que eu digo que são textos iconográficos, sem leitura, sem uma escrita, na verdade, mas uma interpretação do que está desenhado. Então, é sempre importante a gente também prestar atenção nessas imagens. eu coloco também aqui essa indicação do Abraham Lincoln para vocês utilizarem como referências na redação. E o Norberto Bobbio, vocês também podem utilizar, ok? Se ficarem com muita preguiça de ler o livro todo, se não tiver tempo, peguem resumos no Google Acadêmico, pois será muito melhor para vocês otimizarem o tempo. Então, agora eu vou sumir um pouquinho, só para aparecer a teoria, e a partir dessa teoria, a gente vai discorrendo. É importante que vocês também tirem print desses trechos que anotem no caderno de vocês, para depois vocês lerem novamente e fazerem uma reflexão do que a gente trabalhou aqui, ok? Então, vou sumir um pouquinho e a gente já volta aqui em conjunto para discorrermos. Só um instante, agora sim. Bora! Muitas pessoas explicariam que democracia é a presença de eleições, mas também há eleições em ditaduras, como havia no Brasil durante o regime militar, ou no Egito, em que o ditador ficou décadas sendo reeleito, ou até mesmo na Rússia, né gente? E até mesmo em regimes totalitários, como a Coreia do Norte, um dos mais fechados que o mundo já viu. Eleições ajudam a dar uma máscara de legitimidade a um regime autoritário, mesmo que não sejam livres e nem competitivas. Então, aparecendo aqui, mais uma vez, sempre que eu coloco para aparecer no OBS, o OBS me coloca lá para o final do PowerPoint. Eu nunca consegui resolver isso, mas não tem tanto problema não. Eu já delimitei aqui algumas ideias-chave para vocês, porque na prova vocês também precisam fazer isso. Vocês precisam entender quais são os verbos, as palavras que mais chamam a atenção, pois é a partir dali que vocês irão problematizar o que a questão quer de vocês. Então, nesse primeiro parágrafo aqui, o que eu consigo compreender? Eu consigo compreender que a democracia, ela não é perfeita, pois ela, em muitas situações, é mascarada, como, por exemplo, aqui no Egito, onde o ditador, ele foi reeleito, ou seja, havia votação. Entretanto, ele era um ditador e ele correspondia a características que todo o sistema ditatorial expressa. Perseguições, falta de liberdade, de expressão, muita perseguição a pessoas que se comportavam de uma maneira diferente, as quais a ideologia do então presidente entendia ou absorvia para o seu partido. Então, quando existem perseguições políticas, quando existe uma farsa de liberdade de expressão, isso não se caracteriza em uma democracia. só que, em contrapartida, nos destaques atuais, nas discussões atuais, a gente tem visto muita proliferação, por exemplo, das chamadas fake news, ou seja, a gente também tem um outro ponto de problematização, que são as máquinas de notícias falsas, que são proliferadas por empresas, empresas digitais que recebem muito dinheiro para proliferar uma série de mentiras. E aí, para mitigar essas mentiras, outras pessoas falam que é ditadura, que está acontecendo uma ditadura, ou seja, é liberdade de expressão eu falar o que quiser e eu proliferar as mentiras que eu quiser. Então, vocês conseguem perceber a linha, eu gosto muito dessa expressão, a linha tênue entre você expressar o que você entende, respeitando o outro, ou você acreditar numa mentira, ou então você contratar uma empresa digital que crie mentiras para uma determinada pessoa que por detrás tenha interesses políticos ou ideológicos e essa pessoa até mesmo tirar a própria vida conforme essas fake news são proliferadas, são espalhadas. Então, existe uma confrontação que é pequena, que está ficando cada vez mais problemática aqui, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Ok? Voltemos para a nossa compreensão. Um momento. vou aparecer, agora eu vou voltar para o PowerPoint e a gente continua. Continuando aqui, queridos, outros diriam o que é quando a maioria decide. E no momento de alguma escolha, o que é verdade e importante, mas não define tudo. Outros ainda definiram o governo do povo, o que também não é uma definição holística. Não existe uma resposta óbvia e direta. o conceito de democracia pode ser definido por diversos aspectos. Ainda de se considerar as democracias, se apresentam em vários graus diferentes de desenvolvimento. Ok? Então, mais uma vez, a gente consegue refletir que a democracia, ela é também apresentada por diversas incoerências. Quando, por exemplo, pessoas são aliciadas a votar em um determinado candidato, quando essas pessoas recebem um valor e se ela está precisando, se ela é uma pessoa empobrecida e se ela vota em um determinado candidato, ela foi praticamente envolvida para fazer esse tipo de ação que é uma ação errônea, errada. Então, ela não decidiu por livre e espontânea vontade, ela decidiu por uma necessidade. Então, se a gente for parar para pensar, queridos, democracia é algo que remete muitas reflexões nossas. A gente vai tirando uma problemática e a gente vai entendendo diversas outras. Vamos continuar, queridos? Bora lá! Eu coloquei aqui mais uma interpretação de um teórico político para a gente continuar fazendo a nossa reflexão. E também é interessante para vocês mencionarem nas redações dos textos. Já que tudo é política, a gente consegue inserir esses teóricos de forma muito boa. Então, está aí uma ótima dica para vocês. Segundo o teórico político Robert Dow, a democracia pura na qual todos os cidadãos têm igual poder de decisões é um ideal inatingível na prática. Isso aqui, queridos, dá também uma tese muito boa para a redação. Pois, quando eu entendo que a nossa democracia é falha, eu consigo fazer várias problematizações muito boas nos dois parágrafos de desenvolvimento. Então, está aí para vocês mais uma indicação ótima. Agora, a gente vai se aprofundar mais no conteúdo e eu acho que vocês vão achar interessante. Em vez disso, ele utiliza o conceito de poliarquia. Se eu também penso na palavra poliarquia, eu também, poliarquia, preciso buscar a etimologia dela. Eu sei que poli significa vários. Então, seria a democracia uma democracia que expressa várias vertentes? sim, mas como seriam essas vertentes? Vamos entender mais, voltando aqui na nossa interpretação. Para descrever sistemas políticos que se aproximam desse ideal democrático, sem, contudo, nunca alcançá-lo plenamente, devido às limitações inerentes ao mundo real. Ou seja, não são todos que decidem a política. Certo? Não são todos. quando a gente olha para o congresso, por exemplo, nós observamos o quê nele? Nós observamos um estereótipo muito comum de homens, homens brancos, homens enriquecidos, são poucos aqueles homens do povo. A gente vê poucos, por exemplo, representantes indígenas no congresso. Então, eu tenho um congresso com pouca representatividade. E isso me fornece o entendimento que sim, a democracia não é plena, porque todos os brasileiros estão sendo devidamente representados no congresso? Não estão. Então, eu compreendo que essa democracia não consegue ser unitária, tampouco, gosto muito dessa palavra aqui para vocês utilizarem na redação, homogênea. Ela é, sim, mas monopolizada. Quando eu digo monopolizada, eu entendo que grupos que detêm o poder capital, sobretudo, eles estão no congresso e, consequentemente, eles legislam para si próprios, como é o exemplo do agronegócio, hoje, nas nossas aulas sobre meio ambiente, a gente tem muito falado e discutido sobre esse poder monopolizador do agronegócio, como é uma das atividades com maior, que fornece maior produto interno bruto para o Brasil, eles também, consequentemente, estão ao lado dos grandes políticos desse país. mesmo que para isso a natureza e o meio ambiente estejam em questão. Então, abracem todas essas ideias e continuemos a nossa reflexão, queridas e queridos. Dajal identifica duas dimensões essenciais para avaliar o que seria uma poliarquia. Primeiramente, a contestação política e a inclusão. Contestação política refere-se à liberdade dos cidadãos em expressar suas opiniões, formar partidos de oposição e disputar eleições. Por outro lado, a inclusão diz respeito à extensão do direito de participar do processo político. Ou seja, queridos, eu tenho muita inclusão dentro da política? Não. Dentro da democracia? Não tenho. Então, eu já consigo ver as dificuldades que o Brasil tem de expressar uma totalidade, o povo em sua totalidade. Isso não é só um problema no Brasil, é um problema de diversas outras democracias, como a gente viu no slide anterior. Então, tirem um power, tirem um print dessa página aqui, porque pode servir de ajuda para vocês e agora a gente vai passar para a próxima. Vamos lá, queridos. Coloquei aqui mais algumas características de como seria essa poliarquia. Prestemos atenção. Liberdade de formar e aderir a organizações. Respeito as minorias e busca pela equidade. Liberdade de expressão, direito de voto, elegibilidade para cargos públicos, direito de líderes políticos disputarem, apoio e consequentemente constarem votos, garantia de acesso a fontes alternativas de informação, eleições livres, frequentes e idôneas, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam da eleição de outras manifestações da preferência do eleitorado. Tudo isso faria parte de uma poliarquia. Ok? Vamos lá, passando aqui. Mais uma reflexão. Um sistema que tenha todas essas características poderia ser classificado como uma poliarquia ou uma democracia perfeita, segundo o modelo desenvolvido por Dachal. Mas nos sistemas democráticos reais, muitas dessas qualidades estão ausentes ou não são completamente satisfeitas. Eu pediria para vocês fazerem uma análise de todas essas características aqui que nós acabamos de interpretar. Tirem print e reflitam se aqui no Brasil a gente consegue de forma homogênea executar todas essas características. Certo? E assim nós conseguimos problematizar ainda mais esse tema. Continuemos por favor, queridos. A democracia é a melhor opção? Coloquei essa questão pois desde as últimas eleições nós temos escutado muito esse questionamento. Seja pela tia do zap, seja pelos parentes mais antigos que exaltam a ditadura, o sistema ditatorial. E nós temos essa discussão que foi levada em Congresso Nacional. Eu me lembro muito bem do momento da saída da presidente saída não, né? Tiraram ela de lá da Dilma da presidência da república e eu me lembro do ex-presidente Bolsonaro exaltando o Ustra que foi um dos torturadores da ditadura civil porque também tinha gente que apoiava militar. E através desse discurso houve uma exaltação à ditadura como se a ditadura ela tivesse sido realmente muito boa para o Brasil de forma homogênea. A gente sabe que para alguns grupos a ditadura foi proveitosa. Entretanto, se não foi para todo mundo a gente não pode afirmar que ela era o ideal para o Brasil. A gente precisa em ciências humanas entender que generalizações elas não podem ocorrer. Sobretudo quando a gente interpreta a sociedade. então foi uma fala muito infeliz visto que a historiografia a sociologia a política comprova que a ditadura ela perseguiu muitas pessoas e não eram só bandidos que eram perseguidos que é uma outra lenda urbana que nós temos muito inclusive a própria presidenta ex-presidenta ela foi colocada muito em questionamento naquele período certo? Enfim é só vocês procurarem. então a gente coloca em uma análise essa volta esse retorno de se exaltar um período militar que não foi tão bom para toda a sociedade civil certo? Então continuemos queridos vamos à interpretação é fato que nunca antes tantas pessoas viveram com suas liberdades civis garantidas como hoje esse avanço ocorreu com um salto significativo nas décadas de 1980 e 90 com o fim das ditaduras militares na América Latina e queda do bloco comunista soviético então quando eu tenho consequentemente as ditaduras caindo por terra eu tenho uma exaltação maior dos direitos humanos pois as ditaduras elas trabalhavam exatamente na falta desse estado de bem-estar social sobretudo na ditadura eu gostaria que vocês pesquisassem por favor na ditadura argentina pesquisem um pouquinho aí abra o google e coloquem como foi a ditadura argentina e aí eu gostaria que vocês me mandassem um direct depois das minhas redes sociais lá no instagram por exemplo para vocês falarem comigo o que vocês acharam mais interessante e interessante no sentido de chamar muita atenção sobre a ditadura lá nos Estados Unidos aqui na América do Sul na Argentina vamos agora voltar um pouco a milênios atrás para Aristóteles há séculos antes de Cristo ainda há um sistema melhor do que a democracia em seu livro política ele esquematiza os tipos de governo possíveis conforme o seu entendimento será que ainda cabe a interpretação de Aristóteles vamos interpretar coloquei aqui um pouquinho da Grécia para a gente se transpor para lá e refletirmos sobre o seguinte segundo Aristóteles existem três formas possíveis de governo o governo de um que não é algo interessante óbvio já que eu posso ter aqui por exemplo um absolutismo eu posso me lembrar do rei Luís XVI lá da França que governava absolutamente e por conta também da sua má governança houve a eclosão da Revolução Francesa que também é contraditória que também gerou uma carnificina social e nós conseguimos entender que o governo de um ele apresenta muitas violências para a sociedade ok vamos continuar queridos o governo de alguns e o governo de muitos será que um desses três tem uma autonomia vamos pensar eles são respectivamente uma monarquia uma aristocracia significa o que queridos vamos voltar lá no período colonial brasileiro eu tinha uma elite agrária ok essa elite agrária ela dominava as capitanias hereditárias então eram várias pessoas que desenvolviam esse poder de forma dividida entretanto eles eram os donos dos seus territórios das suas terras então a maioria das pessoas elas nem poderiam participar porque a maioria delas ou eram indígenas escravizados ou catequizados ou pessoas africanas que foram escravizadas então vocês conseguem perceber o quanto a política a partir de séculos durante os séculos na verdade ela sempre foi muito restrita mesmo tendo o nome de democracia e a politéia que seria o governo de muitos continuemos queridos mas a cada uma destas formas de governo também apresenta uma forma corrompida ou degradada que são respectivamente a tirania olha que interessante gente quando eu tenho uma monarquia que está corrompida eu transformo ela numa tirania quando eu tenho uma aristocracia que se corrompeu eu tenho uma oligarquia certo e quando eu tenho uma democracia que não está funcionando mais aí eu consigo uma democracia entretanto nessa democracia nem todos trabalham de forma homogênea a vontade de todos não é tão prescrita assim certo queridos bom tirem print porque eu acho muito importante para depois vocês estarem copiando e continuemos bora aqui é uma parte muito muito interessante da nossa aula tá até para se inspirar um pouquinho meu telefone está tocando e vai continuar tocando porque porque é telemarketing é uma epidemia né gente de pessoas que ligam para a gente e a gente não sabe quem são eles ligam para fazer telemarketing quem hoje em dia compra por telemarketing quem ninguém né só essas pessoas que ficam ligando que acham que vai fazer um efeito enfim voltemos aqui queridos o que é uma democracia só para a gente fazer um resumão a democracia é um regime político ou seja uma forma de organização do conjunto de instituições políticas do estado o que caracteriza esses regimes de acordo com Robert Dachau o nosso teórico de hoje que você vai utilizar na sua redação um dos principais teóricos políticos um regime democrático pleno deve cumprir duas condições participação pública contestação do governo quanto mais o sistema político permite a participação dos seus cidadãos mais democrática é a nação ou seja se todas todas as pessoas têm voz mais democrática será esse país que bonito né bora contestação do governo em um país democrático grupos de oposição devem ter liberdade para contestar as decisões de quem está no poder então vejam como essa linha de raciocínio da HAL ela vai em contrapartida ao que a gente viveu na ditadura civil militar que vai de 1964 de 1964 até o finalzinho dos anos 80 até 1985 depois eu tenho uma abertura gradual eu tenho uma formação da constituição cidadã já aqui para o ano de 1988 onde os direitos humanos direitos humanos eles serão mais disseminados por conta do período do anterior que vivemos durou 24 anos então eu tenho sempre uma oposição no ano no período seguinte ao que aconteceu no passado e aqui eu coloquei algo no mínimo interessante para a gente estar discutindo que foi uma candidata uma deputada republicana chamada Maria Salazar mostrando a foto do Alexandre de Moraes essa mulher é norte-americana e ela estava lá discutindo sobre a nossa democracia obviamente com representantes da extrema direita que também estavam lá o deputado Nicolas um dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro havia toda uma comissão lá para disseminar que nós não vivemos numa democracia e sim em uma ditadura e essa na verdade uma democracia disfarçada e essa democracia ela é totalmente liderada pelo Alexandre de Moraes certo? ela falou muito sobre nós e na verdade quem tem que discutir sobre a nossa política somos nós mesmos e não nenhum norte-americano nenhum norte-americano só quem tem as diretrizes do que nós entendemos ser melhor para nós para a nossa pátria são os brasileiros e não os norte-americanos então já começa na minha humilde concepção errado por aí enfim em contrapartida uma outra deputada ela mostrou a foto do Vladimir Herzog que eu tenho certeza que quem está aqui se estudou mais um pouquinho Vladimir Herzog vai lembrar Herzog vai lembrar desse nome e vai entender o que aconteceu com esse jornalista durante a ditadura militar então não preciso falar nem nada até porque eu não consegui a imagem da outra deputada contradizendo essa para a gente falar aqui mas eu achei no mínimo no mínimo curioso esse fato que aconteceu sobre nós então vamos lá eu consegui a fala da outra candidata e ela falou exatamente isso as pessoas falam aqui sobre censura sobre censurar discurso de jornalista isso é o que aconteceu com jornalistas durante o regime militar no Brasil mostrando a foto do Vladimir Herzog não há nada vagamente semelhante com o que aconteceu hoje e para melhorar o entendimento de vocês eu gostaria também de além da pesquisa do Herzog que vocês pesquisassem e assistissem a esse filme chamado Batismo de Sangue que conta a história do Frei Tito na verdade outros religiosos então eu gostaria muito que vocês vissem isso aqui é um pouco dramático mas é sobre a nossa história então é interessante para a gente fazer essa análise ok continuemos por favor aqui no nosso texto quais são os tipos de democracia representativa o modelo de democracia representativa significa que o povo delega delega o seu poder de decisão política a outras e poucas outras poucas pessoas geralmente por meio do voto o objetivo principal é que os cidadãos tenham o direito de escolher quem vai ocupar determinado cargo eletivo os princípios desse modelo são sufragio universal observância constitucional igualdade de todos perante a lei mandatos eletivos com temporalidade definida democracia direta na democracia direta todo e qualquer cidadão pode participar ativamente então a gente não tem essa democracia direta certo a gente tem uma democracia desculpa representativa ou seja a gente vota para que outras pessoas representem os nossos pensamentos e as nossas ideologias ok da tomada de decisões a principal característica desse sistema é que a própria população decide diretamente sobre o que é desinteresse público de interesse público da cidade ok continuando queridos aqui do outro lado democracia participativa participativa pode ser chamada também de semidireta é um modelo democrático que está entre a democracia direta e a representativa tirem um print por favor porque ficou muito muito legal essa página tirem um print me marquem no instagram tá bom gente beleza me sigam lá para a gente comentar sobre política que é um assunto muito bom eu gosto muito então para vocês não esquecerem beleza democracia representativa número 1 democracia direta número 2 e democracia participativa que na verdade é um misto da número 1 e da número 2 mas quais são aqui as características queridos os mecanismos utilizados aqui nessa democracia participativa eu tenho referendos lebsitos eu tenho iniciativas populares eu tenho audiências públicas eu tenho conselhos municipais orçamento participativo então é muito interessante ok a gente também tem essas essas características da democracia participativa temos muito eu tive a honra de no ano passado do ano passado para esse ano fazer parte de uma secretaria aqui no meu município que é a secretaria de turismo eu ocupava um cargo importante de subsecretária de turismo olha que chique e eu vi como que isso funcionava havia diversos conselhos municipais para representar atividade das pessoas que gostam de turismo e discutir políticas públicas junto com a secretaria então deu para ver o quanto na teoria a gente tem toda essa absorção para com o povo certo então eu acho muito interessante regime democrático sim e não acredito que uma ditadura seria melhor aqui no Brasil opinião de Virgínia ok aqui no final obviamente eu gosto de apresentar para todas e todos como seria uma redação nota mil e aqui vocês não podem esquecer tá essa é a tese eu não vou criar surpresas porque gente dia desses eu falei eu lancei um desafio e nesse desafio eu falei para vocês escreverem uma redação e me mandarem para o Instagram eu fiquei recebendo gente umas 50 redações para corrigir fiquei doida e eu não consegui corrigir tudo tá não consegui tem gente lá que até hoje eu não respondi então ó não me mandem não tá bom mas eu já coloco aqui para vocês para vocês fazerem como tarefa de casa ok então essa aqui seria a nossa tese vamos pensar juntos a democracia instituições políticas poderes de administração e influência na sociedade olha como é que eu poderia como é que vocês poderiam começar essa redação a constituição federal de 88 a gente falou sobre isso na nossa aula em seu artigo primeiro diz que todo mundo todo poder emana do povo embora o Brasil adote o sufragio universal o que é o sufragio universal gente vocês aprenderam isso lá no ensino médio na matéria na disciplina de revolução francesa então quando todos conseguem votar quando a gente tem um trabalho da cidadania ok nós temos um exercício de sufragio universal todo mundo vota todo mundo tem o poder que emana do povo então não se esqueçam disso o voto direto desculpem o plebiscito o referendo a iniciativa popular além de outros instrumentos de participação direta do povo nas ações políticas é perceptível que essa convivência ainda é muito tímida e muitas vezes irreconhecível olha como essa pessoa ela consegue colocar uma problematização ela problematiza na tese ok então ela mostra uma tese dentro da tese dela ela já está problematizando e isso vai dar uma uma chance dela criar dois parágrafos de desenvolvimento este e aqui ainda temos seria aqui bem conectados a sua tese ela não vai conseguir fugir da problematização que ela já apresentou ok continuando queridos isso infelizmente acontece pelo conceito falho olha que legal conceito falho que os cidadãos possuem cidadania de seus direitos e dos instrumentos de tomada de decisão somados às limitações que são impostos à participação popular sabe-se o quanto menos se sabe menos se age menos aqui ficou incoerente menos coisa aí ela dá uma deixa para vocês continuarem a redação então o dever de casa queridos será este aqui eu quero que vocês façam uma redação não me mandem gente porque senão eu vou ficar com muita redação para ver eu não posso pegar essa essa responsabilidade mas tentem fazer esse desafio aqui tá bom beleza então queridas e queridos adorei a nossa aula amei e não foi pouco foi muito desejo um bom um bom estudo bons estudos para vocês e a gente se vê aqui na nossa ajeitei minha câmera agora agora sim na nossa próxima aula é sempre muito bom estar aqui com todas e todos e a gente se encontra nos próximos temas para a gente continuar refletindo bastante é isso queridas queridos um beijo até a próxima e aí Obrigado.